Na vida, a verdade sempre aparece, e na hora certa. Mas Johnny não gastou com propaganda, e muita coisa que ele fez, muita gente ficou sem saber. Mas agora, com a propaganda gratuita, as pessoas já começam a conhecer e comparar. É bom que isso aconteça agora, na mesma hora que tem candidato prometendo o que jamais vai fazer, e outro dizendo que fez o que nunca fez. Essa é a hora da verdade, e você é que vai dar a palavra final. Obrigado.